Oi meninas, meu nome é Josan Porto. Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer um dos modelos de folhagem, que é o acabamento de todos os seus riscos, em frutas, flores, até temas infantis. Eu vou usar aqui a cor verde oliva e a cor branca. Os pincéis eu vou usar o 456 da Condor, número 6, e vou usar o meu preferido, que é o 421, número 6, ou 8, da Condor. Bem, a tinta tem que estar diluída, tá? Eu gosto de diluir minhas tintas com água. Você também pode diluir com aquarela silva, gosto também, deixa a tinta mais fina, mais delicada. Vou fazer primeiro com esse pincel, com 421, da cor verde. Então, a tinta é bastante diluída, você já deixa a tinta verde bem diluída, e deixa a branca também já diluída. Você vê que eu diluí uma com água, a outra com aquarel silva, tanto faz. Eu gosto de trabalhar com água. Então, com a ponta dos pincéis, você pode pegar um pouco do verde, um pouco do branco, tá? Tira o excesso, pincel em pé, você gira um pouco, uma pontinha, na mesma posição, mas afastada só um pouco, você faz com o outro lado, tá? Ok. Esquerda e outra na ponta. Tem que praticar com esse pincel, fica mais delicado. Você pode puxar. Se você mistura com o branco, vai ficar mais transparente. Fica mais claro, né? Ela mais clarinha, ela fica mais distante, né? Ela mais escura, fica o primeiro plano, tá? Então, eu gosto muito de fazer com esse pincel. Mas eu vou fazer também a demonstração com o pincel da referência 456, que eu sei que é o que mais a gente encontra. Agora, esse do 421, esse vermelhinho, até na minha cidade também, às vezes, é muito difícil de encontrar. Então, você pode ficar limitada, achando que você não tem como fazer, porque você não tem ele. Não, você pode fazer com qualquer pincel, qualquer. O segredo é trabalhar com a tinta diluída, pegar com o pincel mais em cima, não pegar na base da parte de metal. Deixar a mão mais solta e pode pegar as duas cores. A tinta é bem diluída, do mesmo jeito que você fez. A tinta tem que estar diluída. A tinta é grossa, você não consegue. Então, vamos treinar. No curso presencial, eu paro, faço uma aula, ou quantas aulas precisar, para as alunas treinarem isso aqui. Porque é um acabamento, eu preciso saber. Repete o vídeo, quantas vezes precisar, tendo alguma dúvida. Vê se a posição está correta, a quantidade de tinta, se a tinta está diluída. O que acontece com a gente? Às vezes a gente começa a fazer um trabalho, a gente prepara a tinta, deixa uma textura legal, bem diluída. Aí no meio da pintura já não se esforça em fazer manutenção, em diluir. E no final a tinta já está dura e você não tem a mesma qualidade no final do trabalho que você teve no começo. Pode misturar com o branco, você pode ver. Pincel sempre em pé, ponta para cima, trabalha com a ponta dos pincelos. Tipo aqui, coloquei muita tinta no em pé, pincel, sempre limpando o pincel, tá? Sempre, para você ter noção de quantidade e de tinta que você está usando. Se o pincel está muito surto, você precisa ter noção. Então é isso aí. Esse é um dos modelos da folhagem, né? E você pode brincar. Fazer um modelo mais longo. Então é isso aí. E também você pode dar com o pincel de contorno, 402, 00. Outro pincel de contorno, que é de sua preferência também. Não precisa ser necessariamente desse. Você pode também dar acabamento nas suas folhinhas. Com a ponta dos pincéis, pode apoiar a mão para não apertar. Isca de tinta, sempre aprende a trabalhar com isca de tinta. Precisou, acrescenta, tá? Então é isso aí. Então vocês comentem, curtam, se inscrevam no canal e deixem sugestões ao próximo vídeo. O que vocês querem, uma dica, alguma dificuldade. Deixem sugestões para o próximo vídeo, tá bom? É isso aí. Aprenda a pintar sem sair de casa com o curso de pintura em tecido online. Meu nome é Jusã Porto e dou aula há mais de 20 anos de pintura em tecido. E já ensinei centenas de mulheres a pintar. Venha fazer parte da minha turma e aprenda essa técnica maravilhosa. Uma linguagem simples, todo passo a passo bem detalhado. O curso é todo online e você pode assistir do seu celular ou computador. Para você que nunca pegou em um pincel, ensino desde os primeiros passos até o avançado. Ensino uma técnica que ajudará a entender o que está fazendo, sobre os movimentos e como usar a sombra e a luz e a criar seu próprio estilo. E para você que pinta, o curso está cheio de dicas que enriquecerá mais ainda o seu trabalho. Clique no link abaixo do vídeo e conheça o meu curso de pintura em tecido online. Não perca tempo e venha pintar!